Neste instante, estamos se focalizando na concentração inicial dos presidentes do tempo externo e dos mestres arcanos da congregação Vale do Amanhecer, hoje no ritual da congregação dos grupos e seus companheiros. Vale do Amanhecer, hoje no ritual da congregação dos grupos e seus companheiros, o local de Mato Grosso, o local de Mato Grosso e o local de Mato Grosso e o local de Mato Grosso. O que é o nome da senhora? Vera Lúcia ou Múcia Vera? Satisfeita? Feliz? Feliz. E o nosso mestre Apaliba? Apaliba, satisfeita. Presente? Completamente. Terezinha? Fica bem, né Terezinha? E o nosso Aú? Presente aí no circuito? Tanto é um sorriso bonito. E o Tertinho ficou melhor. A oportunidade de estar focalizando neste instante o nosso mestre Timanã, nosso mestre Tumushi. Respectivamente, mestre Michel, mestre Mário está em suas catandras. Hoje, neste ritual, consagração de adjuntos com seus pautos. De nossos estributos! De nossos companheiros, de nossos companheiros e amiguinhos. De paixão de assassinatos. Não dizem que acharam milhares e milhares deste tal com o Deus. Não assim de barrochi! Eu vou levar o lugar deOr! Por favor, de ser um lugar! para as forças e privilégias do grande Segurador de Deus, da sua Paz, da Católica. Procurem formar uma centenia aos próprios ministros, dos sabadeiros, e aos funcionários, para indicar a maioria. Ela vai aqui com a lei, com a lei, com a lei e com a lei, com a lei. Eu espero que nela tem ele de ser enorme, entre os próprios ministros. um dia a dia, um dia a dia, um dia a dia, para continuar com as coisas aí, e mais atordo a dita-feira da transformação. Os cabezinhos, os cavaleiros, da sua cabeça, os verdadeiros da flor, da peste, da dor, da sua parte, do ódio, e nada mais para o Deus, para a luz. sovereignos, no máximo acabou o dos ricos, somos camarBI계 Khônggrina, somos camarim虢 do que a honra do que a obra é esp мир. Somos famíliairia da vida eterna, sabendo daqueles que levaram por ele. A mensagem de Jesus é Unido, Para isso nós precisamos de energia, de consciência, de fé, de cultura modernária e a disciplina que passa da branca no peixão, para ser chamada, para que possamos sempre receber, na força do presente, aquilo que precisamos. Vamos assim, meus irmãos Renastres, unir as nossas forças em Cristo Jesus. O que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer, o que eu estou a dizer, eu já vá, primeiro a minha inflação da falão de sublimação do meu irmão. A de Júlio e o Istemucataí, cente-oito, ordem o criado da paz, pétimo raio de Juração, ação, rama doidinho, meu irmão. A Índio Rodríguez para país, 20 ameito. Com os poderes de ouro, na linha desse amanhecer, tem o meu Deus e o ministro Abacalá, que vive o primeiro carameiro da lança-cabeiro-verde-se-ra-nguei-recha, que estava amarrendo o pedal de um rio, na externa incrição de Jesus, saudável, e nesse instante, o sagrado povo de seta branca, na linha indiana oriental do amanhecer. Oh, grande ambiente, em nome de nossa mãe, sua irmã de Neiva, senhor, nesse instante, invocará as sete estrelas encantadas. Sua Deus, a filhão da sublimação, no mundo encantado dos Himalaias, elevo meu instinto a argumentar e a minha visual sublimação, e, particularmente, sinto-me preparada como jaguás de todos os tempos, na linha indiana oriental dos grandes iniciados. Eu, ó Jesus, porque é de toda a vida, que unirão todo esse universo, venho neste bendito anito, renovar os anitos, que eternamente sublimaram rosamente, as sete forças, e, assim, ó Jesus, divino, salve-me Deus. E, em nome do meu pai, quem te fala, por exemplo, agora, a gestão da palestra desse amanhecer, povo de pesquisa. Vinícius Buxia, e Vinícius Costaí-Centio, e, desde, 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 até, 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 até. Venham lá, vendo o seu nome. o que é hoje que ele entrou. Mas isso é o que ele disse, é que ele disse, que ele disse que ele disse que ele falou que ele não está no vento. que nos hoje inusata no caminho desta jornada. Acabou-me recebeu de Deus, Pai, todo poderoso, na minha noção, o dito meu março de setor universal, das três vozes inusatas poderes nos aparentes. Sob o rei de Jerôma, e estima-me a ser desajordada para o seu direito. O nome de Jesus, doido as portas dos atos aparentes. Veja a glória, primeiro na cristal, curador, da palavra de Deus que amanhecer, povo de Coroaí. Trilus do Maná, a viruda Quartaí-s-VIII, herdeiro presidente de Minha Garcão, saiu a geração afirma de muitos anos cvam fino a dois mil maestras do céu. Veja a ابaxão da sua visita etnia morta da morte, da minha viagem bêbida, Mãe garibidense da Luz woulda benetra. A CIDADE NO BRASIL 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 para falar a rede central do meu país. E eu digo que ele tem que chegar na cidade. Aí junto com a terra e com os dois, que ele tem lá, faz a linha dele também, tem o meu senhor que ele está lá, e ele tem que ligar no caminho da cidade. Acabou mesmo que ele me deu no pai, todo o poderoso da minha região, e o título que ele tinha feito por ele, que estava aqui, ele não aguardava o negócio de um ponto de trabalho. A gente vai procurar por o mundo, e ele tem que achar aqui, que ele não vai abraçar o nosso futuro, é o seu futuro. Vamos fazer, Deus, da minha perfeição e do meu povo, que ele tem que ligar no castigo do mundo. A verdade é que ele disse que Deus está em todos os outros, a minha região, o título que ele tem que ver no fundo da cidade, para conseguir uma coisa que os outros, Senhor, te dê a palhaço dos filhos amados. Senhor, eu creio por ele cavalo total de Gud, que você p scoop? o 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 recepção e galardamente vem conduzindo essa sua missão de recepcionar e conduzir todos os outros componentes do centro do amanhecer. Salve Deus! Estou falando dos príncipes que estão conduzindo o disjunto Iurissi até o solar dos médios aqui na Estrela Candente, mas abaixo as vênus das nifas Iurissi. A cidade está funcionando o mestre Jogito que está coordenando aqui o ritual na Estrela Candente, onde estão tomando a posição a família Velar e os trinos que são responsáveis para recepcionar todos os disjunto trinos com seus povos. Salve Deus! Jesus Divino Emmanuel Cristo, Netamente Dora Jesus foi o que se faz, Jagar, primeiro ministro de Sol, na palancha de consagração, foi feito o fim. A Juva Maião do Ataí 108, o ex-vereiro de Arapá de um sétimo lar e na desgraçã, a Cano, ano 2000, mestre Iurissi. O que foi o Rio de Janeiro? Aliás, que amanhecer, eu joguei um feminino para dar aquele velho em iguás, nunca disse essa jornada. Seu representante do primeiro cavaleiro da dança de lá, acaba em exigência, devendo criar a Cá de Deus, Deus manda raio a Coração a todos os homens de Deus, mestre Iurissi. O que nem que Deus permanecer, tem o meu filho que se batarrar, que me deu que ligar, e o meu filho que eu já peguei meu pai. Então esseusement é um feminino para dar aquele velho em iguás e de minu, ar Ao cair da tarde, já estão aqui posicionados em frente à porta do templo-mãe, os mestres adjuntos e seus povos para este grande ritual que é a consagração do adjunto com o seu povo. Tudo de gana ainda se encontra cheio, estamos tendo uma visão do estacionamento aqui do templo-mãe, hoje a consagração do adjunto com o seu povo, seus povos, todos os adjuntos do Brasil, localizados em diversas cidades brasileiras, tempos do amanhecer, tempos eternos, juntamente com os templos que funcionam aqui do templo-mãe, estão hoje consagrando o adjunto e seu povo. Estamos nos posicionados aqui em frente ao templo, tendo uma abrangência global. na porta do templo, aqui ao lado do Turigano, estão todos os povos reunidos aqui à espera da chamada para a consagração. Os adjuntos com o seu povo entram dentro do templo, voltam ao lado do Paisseta Branca, depois fica em frente ao radar, o adjunto faz a emissão e o canto, em seguida o povo desloca com a corte até a estrela candente, onde é feito o término do ritual. O importante é o nosso mestre João Menezes e o presidente de Jaguaru em Formosa. Mais um e outro, entre outros. Como é que está meu mestre João Menezes, tudo bem? Muito bem. Satisfeito, né? Graças. Nesta tarde de hoje em que se realiza a consagração do adjunto do seu povo. Está sorrindo à toa, né? Estou, graças a Deus. Está igual eu? É a toa, né? Eu sou muito mentira. Muitas oportunidades de estar neste instante, popularizando nosso mestre Trilio, presidente de Guaraí em Guara-Paris, Rio de Santo, Guara-Paris do Amanhecer. Supurando o Amanhecer. Supurando o Amanhecer em Guara-Paris, Rio de Santo. Salve Deus. Vamos lá! Um abraço. Há três horas. lei 2 a . . . uma nota feminina revolucionária de 50 a 1.3 em 2017,称ou a Constituição da Constituição do Fundo da Comunidade de São Paulo e da Comunidade de São Paulo. Aplausos e em Minas Gerais, pois em dois anos na minha dente e amanhecer, tenho uma dente ministro vátil, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de entender, das seis horas ligadas aos poderes deste que eu este, sobre o reino de Guilherme, e só na continuação desta jornada para o terceiro milenio, em Rio de Janeiro, desde que as notas eles voem até o Flá, só um cavaleiro verde, cavaleiro especial, venho na força da Crescente, do primeiro cavaleiro da lança, para não ver os anjos, para amar a reina o central e o futuro do crente, na feranda de alimentar o nosso pai interior, na caderno da Crescente, a valor e o futuro do agulho, para que eles... ... 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 E agora eu vencedo a dar o nome de Jesus, venha que se faz a palavra, que me não conseguiu, e isso que a força se desnove, e meu favor, ajuda-nos a vocês. Obrigado. 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 concorrentes, na minha vida, é feio de me adaptar a Deus, dá-lhe levar o coração a todos, a todos que eu nasci a voluntários. Porque é que o poder é que eu me forçou de me deixar, os poderes que eu me vou na minha costa morte, eu me pergunto o ministro da palavra, que me reje de pôr no caminho da palavra. Primeiro, na frente da louça, que eu sou o primeiro que eu me pergunto. Para, 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 para... Doutores, me dê uma grande alegria. Doito de Pará. Já vale a decisão, segundo o Pedro Guilherme. Na palavra de população, todos os da irmãs. Adjunta a defesa da Pai Lê doito, o senhor me adaralha, já é o maior coração a todos não abençoados, mestre e de fora. Os poderes de hoje, na linha do governo americano, tem uma casa limita lá para a comunidade de guarda do governo interno da entrada. Com ação governada para o governo mesmo. Feliz de tudo. Dependendo de nós a progresso. Sendo hoje o dia com a rede social. Viva a forma da gestão. O que vai fazer da nossa forma sobre ele hoje para a rede central também. Esperando que tiveram cristão ao contrário. Levando a quem serve, a valer o que nos lemos. Viva a calarça. Quem que fala foi. Jabá, primeiro mestre de sala hipogético. Da palate de Suprimação. Povo de Jandambi. Ajudo Javaru, o Rauaina 28. Cordeiro ciava de paz. Mestre do raio, o Mardão Agronor. Ramador Rio, Mestre João Henrique, Presidente do Rio Grande do Sul, de Pornosa, de Poste e de Vila-Loa, de Santa Rita, de Castro e de Amaruga e de Arraia, de Pocantil. E rebre-me Barra e uma mulher esta jornada. Acabo em receber, de meu pai e todo o governo, na minha legenda, o Dito Universo, em que o Boa Regressão, das três e oito capitadas, aos jovens que eles querem receber, e ao reino Universo. O Dito Universo está falando de Paca Verde, todo o que tudo de Amar. A Dito Universo é o Dito Cataluña de Oito, que ele tem que criar as páginas, e ao Reino Universo. Deve levar a eliminação, até a eliminação das velhas devidas. Todos os indígenas, todos os indígenas, e na minha Deus para conhecer, o meu Deus e o Enrique para o Batamá. Eles vão se livrar com o Coelho desta jornada. Ali pessoal, traz três coisas obrigadas aos Poderes que a conhecer. O meu amigo de Bruna, o meu mestre, que que faço eu? Já não me afirmou, já falei, por uma ação do rucariano. Aqui foi o que eu tenho, da minha, nota aí que o senhor tem que ser a da tarde. Pede por valer que eu a sua ação do tronco do nosso interior. na minha vez pra eu me pedir II A CIDADE NO BRALHO ETA VIDA teilweise da pedra. Deus da minha religião . E a paz! O próximo rei da Póla! O próximo rei da Póla! Todos foram meu veracus filhos! Evidentemente do Anacema, a mim, a desprezo. Pois meu amigo, a minha luz para ver Deus, eu me convide de me desculagar, que me rejuva no caminho desta churrada. A carne de ventre do rei da Póla! Ainda, Senhor! Sete no raio da liberação, Arcanjo, amas do esguerro! Deus tem no solitário para lá, adjunto a Dom Silva, matai cento e oitê rei em Minha da Paz, saiu a titulação Rambas do Brasil, vice-presidente do Acrecer de Sergipe de Ór, recebe perna, mexe perna em bom, com os poderes de ouro na minha leste amanhecer, em judeu-se ministro ao Matalá, que me rege levar tanto a minha lesta jornada. Acabo de receber que Deus faz todos os poderes de Jesus, na minha religião, e o título de Mestre, que me rege levar tanto a minha lesta jornada. Então, dá para um dia de anunciação de todo o dia do Morte. A titulação do Acrecer de Sergipe de Ór, em 1858, ele veio criada a Pazio, técnico maior de Juraçal Arcanos, ano 2000, Mestre de Deus. A titulação do Acrecer de Sergipe de Ór, em 1858, ele veio criado a Pazio, e o que se chama de Pazio, que me rege levar tanto a minha lesta jornada. Eu, filho do皮gímero, ajudo o curso que vai fazer o termos do futuro da tua paz. Vamos foderar e colocar o Tipe, achando a maior prima de fora de mim, eu, silhou, não tenho nada para a gente fazer o que. Eu me disse, eu, desde que as forças têm de volta que meu próprio é vossa, mas que não me falam os poderes da sua autoridade, Aplausos A gente jogou a maíra e o abençoou o perfil triadaptado, sétimo raio, ultrassão azul, falando dos rios de as palmas. Presidente de Amarim, não vai ser isso, eu só tenho que trabalhar. O presidente, meu pai... Sétimo raio, ultrassão, a grande lutão dos rios, mestre da Silva. Presidente dos rios, a regressão da rio, o senhor mora do emprego de carmaí. Quando o senhor declarou a regressão da regressão do Acã. Eu sinto é bastante apaixonado aqui no Brasil e no Triadaptado. Sétimo raio da ForteLab no Ar kav, no Valde Rio, mestre Piaz, presidente do Amarim Dutai enquanto servou do Art e Anjane Dari yão, que com relação a diálogas do levantador, ou treino triadaptado. Sétimo raio, na BigVas Pô, o arcano George, mestre Júnior. Eu sinto é que aestro como ele até planta. Então, ele é o exército de Japão, contra o 31 presidente de Abra Pai, que é que o raio é ação e ação não conheceu, né, pessoal. Precisa que não está parecendo ninguém mais, em cartilha de desatouro. Eu, meu irmão, meu pai, sou eu que falar, na Guarda Estó, na palavra institucional da Ponteira, que não é entendendo ninguém mais, eu não pução já sair com ação de Rambuco e a gente ia na face, gredito, baléro, 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 baléroce, baléroce, baléroce... Irmãos,rou primeiro para a menção aわかacle进-no e o mesmo e aro? Celso íudio na covenant elas dizem convém-noho aos que não vos nem uses, o 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